Chuva é água, né? E se não chove, fica difícil mesmo manter os reservatórios e rios com água suficiente para abastecer a população e até mesmo gerar energia elétrica. Gente, há dois anos o estado de São Paulo viveu uma das piores secas da história, o que comprometeu a vida de rios e afluentes. E hoje é o dia mundial da água, por isso nós vamos voltar, nós voltamos, né, os pontos mais castigados pela estiagem para saber como estão os mananciais que passam aqui pelo noroeste paulista. Parecia que levaria anos para a gente ver o rio Tietê assim, cheio novamente. É que três anos atrás, o trecho do principal rio que corta o interior paulista foi um dos mais castigados pela seca histórica que afetou todo o estado de São Paulo. O Tietê perdeu 10 metros de profundidade e os principais afluentes dele secaram. A previsão era de que toda essa paisagem só voltaria a ser como era antes se chovesse e muito nos próximos 10 anos. Mas a natureza surpreendeu mais uma vez. A vida voltou aos principais afluentes do Tietê, o Corrego Azul e o Lafon, que ficam na zona rural de Aracatuba, no noroeste do estado. Do alto dá para ver como eles se recuperaram do período de seca. Se nós pegarmos períodos chuvosos, que nós chamamos de períodos hídricos, que vai de outubro de um ano até março do outro ano, nós estamos passando de 1.500 milímetros para 780 milímetros em 2014-15, passando para mil e poucos milímetros em 2015-16, mas já voltamos a cair para 800 milímetros em 2016-17. Isso é muito pouco. A seca trouxe para nós uma cicatriz que nós na região não tínhamos. Esse problema de falta de água realmente, que acabou acontecendo em todas as cidades do estado de São Paulo, ela mostrou para a gente que a água é um bem infinito. E não foi só a paisagem que perdeu com a estiagem. A economia também foi bastante afetada. Foram quase dois anos de paralisação na principal hidrovia brasileira, a Tietê-Paraná. Nesse período, os grãos e tudo que era transportado em barcaças teve de chegar ao destino pela estrada. Um prejuízo de 700 milhões de reais para a economia do país. Por outro lado, a seca fez as autoridades buscarem alternativas para quando a chuva não cair. Uma delas está sendo implantada aqui em Buritamba, no noroeste paulista, onde fica o gargalo da hidrovia Tietê-Paraná. Pedras vão ser retiradas do fundo do rio Tietê para aprofundar o canal em mais de dois metros, num trecho de dez quilômetros. O objetivo é continuar a navegação para transportar produtos, mesmo em período de estiagem. A previsão é de que a obra, que vai custar mais de 200 milhões de reais para os cofres públicos, fique pronta nos próximos dois anos. A geração de energia também foi comprometida por causa da baixa nos rios Tietê e Paraná. As hidrelétricas do interior de São Paulo operavam com dificuldade e as comportas ficaram fechadas por quase dois anos. A usina hidrelétrica de Ilha Solteira, que fica na divisa do estado de São Paulo com o Mato Grosso do Sul, é a terceira maior do país e precisa do rio Paraná para produzir energia elétrica. Mas no período de estiagem, operava com o chamado volume morto, ou seja, muito abaixo do nível ideal e ligava apenas alguns dos 20 geradores de energia. Mas hoje, a realidade é bem diferente. O rio está cheio e tudo por aqui já voltou ao normal. É que o Paraná é um rio dependente. Rios de outros estados, como o Rio Grande, que corta Minas Gerais, deságuam nele. Mas quem diria que na seca histórica de 2014, o rio Tietê, também castigado pela falta de chuva, traria vida de volta ao rio Paraná. Esses dois grandes rios, Paraná e Tietê, puderam ser interligados, o que garantiria a segurança hídrica, tanto para a hidrovia Tietê-Paraná, que é a maior do país, como para a geração de energia elétrica. E mudando esse padrão com a chuva, na primeira quinzena de janeiro de 2016, a água que passaria pela usina de Três Irmãos e seria lançada, vertida, no rio Paraná e, portanto, perdida, ela veio recompor o lago de Ilha Solteira e também tirando a hidrovia, que ficou mais de 550 dias parados, uma vez que a gente atingiu o volume morto ou o nível crítico de operação da hidrovia. Para os especialistas, os últimos três anos foi o tempo de aprendermos muitas lições. A primeira é de que a natureza vai sempre surpreender e é preciso pensar em como preservar ao máximo a água que cai do céu. É fundamental que a gente tenha todas as técnicas que promovam a infiltração de água no solo, para que a gente tenha a recarga do lençol. Quais são essas técnicas? Desde curvas de nível, terraço, recomposição de matas ciliares. Nas cidades também. É necessário que a gente não desperdice a água, use a água com inteligência, com racionalidade.